Naquela regra, há 3 tipos de nick que você nunca pode criar no jogo, nick com br no final, nick com número no final e nick estilo... sei lá. Nick? O rei troca. Nike? Não sei se isso começa com mortalho, se começa com... Pedra da alma. Pedra da alma, pelo amor de deus. Sim cara, mas tipo, eu preciso de HP, velho, eu to contra um fucking Hades, ta ligado? Se não tiver HP... Stone, Stone, please. Hum, é muito mago do outro lado. É, clã de novo, agora que eu vi. Hein? Nossa, são 3, 4 mages só que eu to fazendo... Nossa, esse clã é uma bosta, velho. Que bosta, viado. Eu conheço esse clã. Qual outro mages? Pelo menos torce pro ADC ser o hudder. Ah tá, porque até o ADC vai ser o balk, né? Ah, sei lá. Não, é o hudder, velho. Ah, meu, só transe. Só não fecha o Shire, deixa com o primeiro tiro até o late game. Não, eu faço isso sempre, cara. Tipo, eu deixo no early game e depois eu tiro pra completar a build. Mas sei lá, eu tenho um balk. Faz a educação. 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 Faz o item do choquinho que eu odeio, velho. Oh, mas eu não mesmo? É a arca do Deerseal. Saudades, velho. Mas te faz. Os raios como com a passiva da Teens. Vem logo, solo. Da Teens? Sim. Teens, wait. Não, te faz. Faz o famoso arco do Deerseal. Arco do Deerseal. Saudades, senhor Deerseal. Porra, meu botão do Red, tu da hora. Quem que eu peguei em mid? Provavelmente um hack e ele brinco mais rápido. É um você, é um pegador. A gente tenta, né? Tá, até agora ninguém apareceu na partida. Ah, é um Hads. Hads mid. Hads mid. Hads mid. Hads mid. Hads... Xangai... What? Não é o Lê aqui. Azar, Hads. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Rápido. Rá, descei. Guys, guys. É uma volta muito longa. Rá, descei. Tava lequinho aqui nessa porra. É o Lê Jungle. Deve ser o Lê Jungle. É o Lê Jungle. Isso aqui é dó, véi. Calma aí, a gente perde de blitz. Nossa, eu lembro quando eu fazia... Vê, que brisa é essa? É o Lê Jungle com o Shifu, véi. A gente tenta levar ele de uma vez, mano. Shifu. Ó lá esse daqui, ele acha, cara. Caraca. Ele foi pelo outro lado. Vamo lá, vamo lá gankar esse Castle Lane. Vamo lá. Vale. Vamo lá. Não valeu todos esse line. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Tô. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Tá dificil levar a lane aqui por causa do Rha Eu vou fazer o arco então Ô limpou o wave aí, vem cá pra trás Eu start O Baco dá dano, o Rha ainda dá dano e gila os minions Ô o Mega vai ficar puto comigo porque eu não gravei a partida que era pra gravar e tu gravou no ar Ficou até quieto, a VED foi muito profunda Tem um Rha morrendo aqui Incrível Ao meu caminho Deixe-me levar você a outra dimensão Gankar 2 é double kill, é quase um Ou dois E o Rudder foi pra top E eu vou dar B Eita prega ULT dos dois Nossa, só recua Alguns vão te dizer que o tempo cura todos os mundos Eu posso te dizer Ah, é tão bom Vou jogar a conquista Ó, o Rudder tá meio sem... Véi... 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 Manda que sã que os dois lutaram do nada O Wadis tá sem útil Não tem problema Véi... 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 ... Véi... 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 Pelo menos... Ajuda o... deixa. Ele te ajudou não. Hummm. Deixei bem. É, a altura do game não tinha. Filha da puta! Não, não, não. De novo você vai voltar? Espera aí, não vou voltar. Vai, nas duas semanas o que você faz? Você fez um erro grave. Vem de volta. Vem de volta. Vem de volta. Vem de volta. Cancela isso. Hummm. Deixei logo o meu pole no meio. Nada nunca me impediu. Vem de volta. Ok. Um alí tem... Nossa! Oh, de novo esse negócio cara! Que foco! Eles vão ficar fazendo isso. Guys, isso não é chamado Warg. Não, é outra coisa. Que ela deveria estar posicionada aqui. Um alí tem sido destruído. Sua torre esquerda está sob ataque. Não! Tudo e até... Do que você quer ver a defensação daявola? Ou não. Vem... Que essa창ha vai para o meio não né? Não. Você vai ser nesse ano, eu vou te dar um novo! É um Ra desceu, um gank ele monta! Olha o Baco pode ser aqui, se eu montar Enfim, meia meta! Ah, ah! Olha o Ra avançado! Gank ele, gank ele! Tá muito ousado pra honrar, velho. Não é impossível. Ele tocou o Paulo, né, cara? Deixa eu chegar, deixa eu chegar a frente. Oh, velho, deixa o kill. Eu só estunei, ele estuneou. Não, relaxa. Oba. É que eu tô muito brava, cara. Tipo, eu tô perdendo ainda e pra lá. Gold, gold, boceta. Ah, não ouvi. É que tem o cara avançando no meu lado. Tem um Baco se matando aqui. Tá, cuidado, ele vai pra você. Pô, meu ward aqui, né, que ele acabou. Agora vocês vêm gold, né, porra? Ou vocês querem matar o Wads, que também é outro free kill. Não, eu tô com a cima. Não, agora é gold. Eu só tô sem mana, eu não vou ter nada. Tipo, nada mesmo. Não preciso de mana. Pai, Luz, pode ser o Wads. Vamos no red. Pega, 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 pega o Wads. Tô com um escoço. Liga, tu escapou. Escoço aí, útil. Tá, embaixo da tua... Ah! Tô, ascoe na tua... Basta, trolado, trolado. Ata isso aqui ainda. Esse cara não saiu daí ainda, véi. Vai embora, mano. Bom, tá. O Baco também não sai daqui, cara. Cuidado, ele é sempre o que... Eles... Faz o seguinte. O Baco e o Haya vai ficar toda hora. O Baco lutando, o Haya lutando. Vamos começar a dar uma acampada naquela dupla. Vai, sei lá. Ok. Farewell. Alguns vão te dizer que o tempo cura todas as wounds. Eu vou te dizer que eles são os wounds. Aí ele vai lutar, daí vai lá, o Haya vai lutar também. Aí o Baco sabe. Acho que é visto. Cara, tem uma vez a DAS que quer gankar aqui. Na verdade, ela tem que fazer isso. Não, vai ter que dar um jeito de ficar gankando toda hora aí pra eles aprenderem. Que ela tá nível 9, velho. Gankando. Mas o Muller também tá aqui. Não, o Muller chegou agora, né, até. Vai que eu tô chegando. Vamos vir pro trás. O Wads me viu e nem deu carro pros caras, velho. Ah, ele foi pro outro lado. Me colaram, hein. Não, usa a GD não, mano. Não, não sei se você vai morrer com um rápido pergunte. Tá, tem shield. Peraí que é um rastro pra caralho. Tô com um shield. Atrás do Wads. Wads. Peraí que eu tô sem skills. O que é esse cara que tá fazendo, velho? Oh, oh, oh. Sem mana. Pega o papagai. Sem mana, viado. Ah, tá. Ah, tem o Muller, tá ajudando. Corte. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ele levou tudo, ele levou tudo. Gankar, vem. Tô com um shield. Tô com um shield. Só shield. A gente quer sofrer o B2 com o LED agora, né? Rampage. Estrela em combate. Vem de volta. Tô com um shield. Tô imaginando essa aí. Eu acho que um ramal vai ser ganho, cara. Fazer disparo? Ou não, deixa eu ver aqui. Tem no outro lado, tem embaxion. Vê se a coisa aprende a sair da dupla. Bom trabalho, eu acho. É só esse Mega. Tá tão quieto por quê? Porque ele tá concentrado. Posso assim, solo quieta, ninguém gankando e um solando. Principalmente o nosso. Vem. Você tá perdendo a lane e você tá avançado. Sai daqui, velho. É um sonho, meu amigo. Desbaco tá fazendo aqui. Desbaco, desbaco. Desbaco da cara da gank, velho. Que eu não entendo. Ele ganka. Cuidado na direita. Adivendo pra direita. Olha o Adiv atrás. Vida no Adiv. O Baco gastou duas skills, mas daqui a quatro segundos volta o Codal dele. E recuo. Olha, ataque. Se tivesse blink, eu entava lá. Calta, calta. Calta, calta. O que é isso, cara? Ah, sério? Tô com muita paciência, cara. Não pode. Eu vou levar minha atura e não abatir. Não. Não. Ah, que f*** essa xangada. Vou fazer um Neocomers. Ah, você vai ir por trás da tua. Não, vou defender a Dua. Eu ia por trás da tua, mas tô vendo a Dua. Vou ajudar a Subaca. Vou ajudar a Júlia e vai a Mitty. Vai lá defender aqui. Eu vou levando aqui, porque ele vai levar até a luz. Um inimigo tem sido destruído. Agora eu vou voltar, porque eu quero estourar. Vira nele que eu tô com chute. Eu tô cego. Um inimigo tem sido destruído. Nossa, ele tem levado do... Para de me atrapalhar, eu quero dar D, p***. Para de me atrapalhar, eu quero dar D, p***. Para de me atrapalhar, eu quero dar D, p***. P***. Para o quê? Para de me atrapalhar, que eu quero dar D, p***. Aí você está lá. A tua esquerda, Alan. Folva-me, não há escape. Triste história de não ser, tá bom. Um inimigo tem sido destruído. Meu bad, cara. Eu tava tentando ficar na sua frente, mas... Sei lá, você ia pra mim ir à frente. Ficava muito... Ah, mas tem um bom da coisa que gastou o Ash de pra não morrer. Leva essas duas tores, a da sua e da minha. Um inimigo tem sido destruído. Ah, o Ash de pra não morrer. Incrível! Cuidado. Ficava. 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 Então, eu, por favor. Ei. Não tem que... Ficava. 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 Inimigo. Ultimate. Ok. I Guoba. Incrível! Estou o maior noitino. Um, dois, três, sextando. Ai caiu. Vou ao meio, que é desbacar. Oh, rama lá com o meio. Vem, Cronos. Olha o cara fazendo... Obe... Uou! Passei. Oh, loucura na dúvida. Não quero da parte da parte, nada. Não consegui lufar. Olha o Ullur aqui. Peraí, deixa ele gastar escape. Ninguém me viu na céu. Ah, ele tá indo. Ele... chamou um negócio. Não consegui lufar. Ah, tem que correr ainda. Foda-se. 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 Fui. Foda-se. 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 шей-se. Foda-se. 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 Descμοna transferring your血 Ber Baily,ạnais integral. Eu posso te dizer que é unha. Vamos entrar no GMT. Foda-se. Rlése, o menino. R$p. o brisa é a única defesa física que eu precisava agora vou fazer o saco recuação, tá todo mundo aí o raio bateu no bar alguns vão te dizer que o tempo cura todas as coisas eu posso te dizer é daquele fg eu vi vi o que? não vi nada não eu vi o inimigo ultima no meu caminho veja os caras da Ivan no meu meio ah, botou a jungle fico desculpa o inimigo é o inimigo 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 por que ela está tão rápida? o ratas, sprint o que eu já fiz? o que é o ratas? ah, eu não consegui não nossa eu não vi o ratas, mano caralho caralho ia morrer matando 3 nossa, eu vesguei agora na real nossa, ele ia morrer pro rat da forma mais broxente velho tem que sobrou um HP ele ia usar um na hora que eu tava voltando não, tá ligado? você não quer nada ia ser muito feio pois, a coisa atrás da gente porque eu esqueci o nome viss, viss, viss vai após o amigo vai dar bem aqui não sua equipe tem que destruir a torre esquerda colando vou ir a pé pra base, tá meio perigo sua final é agora um, dois, três nada nunca me остановiu deixa eu levar você a outra dimensão agora a brincadeira acabou incrível uuuhuuu vocês fizeram um grande erro cara eu não sei mas obviamente, além de quem caiu eles não podem pensar que sabem tudo mas eles sabem que o que é melhor olha, o veado falou cuidao daí não, não, caiu aqui porque eu estava ajudando as outras mains duh eu ia falar um negócio mas esse não duh quem fala duh Olha os caras aqui na sala O que tu vai falar? Ele... Tô indo, tô indo, tô indo Vou brincar e voltar Xangar a vaca, desgraçada Ai, me sopa Mentira Trouxe Os adds estão em tudo ai Deixa eu vir Quanto mais, melhor Vai, NFG Vai, NFG Vai, NFG Ai, ai, ai Chegou o Ra lutando e voltou Ainda mais que a Xangar ulti A primeira da ulti do Ra Aí aparece o Ra na frente, tá ligado? Atrasado Viramos e meio agora Vai, a grupa tá do mundo pra mim mesmo, pai Olha o Ra aqui, o Ra aqui, atrasado O Ra e o Q, pai Ah, usa o Ashe de... Ah, é agora Ah Você não vai ter pausado aqui, não Toda vez que eu matar esse cara, ele usa esse Ooooo Ah, Xangar, cuidado Caralho Caralho Nossa Nem eu previ essa Ju, baixu Não sei Nem fui eu, porra Ela só ativou a SK1 Estou batendo Nossa Eu coloquei o escudo em quem? Vai, vai, ataca Ataca Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vem pra cá Pera aí, pera aí Caralho, sei que o nome de Gurds da Tauri Se não fosse que falha Só com amor Nossa Minha da... Ooooooo Tragia Follow me Follow me Follow me Tô sem SHIELD Agora eu tô com SHIELD Sabe aquela série? Ah, você não vai falar em Gizball SHIELD A outra série chama... Oh, Gabi, vem cá, vem cá, vem cá, só a Eirine aqui, só pra zoar Sola a Eirine Só pra zoar Faz um penta aqui, só pra zoar Um quadro dá pra fazer Vamo que eu vou soar... Ah, surrender Ah, eu acho que... Ah, eu acho que... Ou é surrender ou é muito feio, tá ligado? Ou é surrender ou é surrender Ai... Ou é perder de 40 a 10 Tem pena, PT é foda Não é Mas quem foi que caiu mesmo? A minha tua ficou intacta Eu fui defender a sua ainda Não, não tô falando contigo não Vamo ver quem estão falando loud Nada É só alguém falar Easy que puxa treta Né? Essa é? Olha só, Ju Já falou que vem parte Devia ter gravado a tua partida, mano Caralho Easy Com raiva, Ju Olha só